Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma, me abençoa mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Nós terminamos os exercícios espirituais da consagração à Nossa Senhora, pelo método do São Luís Maria Grion de Montfort e agora nós vamos ter três dias de meditações extras até o dia da nossa consagração, que será dia 27 de novembro. Então, essa semana, nesses três dias, nós vamos fazer nossa confissão. No dia 27, vamos assistir a missa e fazer nossa consagração. Cada um faz sua consagração com a fórmula que eu coloquei, o link, com a fórmula, o documento, o PDF. Se conseguir imprimir, bom, ou então escreve de próprio punho, assina e no dia da consagração, no dia 27, assiste a missa, faz a comunhão de acordo com o método também que está no PDF que eu coloquei. Eu vou colocar o link aqui nesse vídeo de novo. Faz a comunhão e depois da comunhão, faz a... lê a fórmula da consagração. Se não conseguir, às vezes é muito rápido o tempo para comungar e já começo, paga, terminar a missa, deixa para fazer depois da missa. Na capela, diante do Santíssimo, quem tiver um padre disponível para ouvir, você falar para ser testemunha, porque o padre nessa consagração, o papel dele é só, se ele participar, é ouvir para ser testemunha daquela entrega que você está fazendo. Mas é você, só você que fala, o padre não fala. É você que vai ler diante de Deus a fórmula e se entregar. Então, não é necessário que o padre esteja junto. Se tiver, bem. Se não tiver, não tem problema. E hoje nós vamos falar sobre a maternidade de Maria relativamente a nós. Eu vou meditar um capítulo do livro A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. É um livro que foi escrito por um padre, Francesco Bamonte, um exorcista, onde ele faz uma catequese sobre os assuntos que ele coloca aqui. E depois ele conta os exemplos extraídos dos exorcismos que ele fez. Então, ele nos fala o que o demônio revelou para ele nesses exorcismos. Assim, a gente não tem que... A gente pode pensar, ah, mas o demônio está ensinando para a gente as coisas. Ele é o pai da mentira, ele até fala aqui isso no livro. Depois, se vocês quiserem ver todos os capítulos, está gravado nesse canal do YouTube. Fiat e Voluntas Tua Brasil. Mas, por ordem do exorcista, o demônio fala muito. E ele acaba nos ensinando. Ele não é uma fonte que a igreja usa para nos ensinar a doutrina. Mas ele confirma muitas coisas que a igreja ensina. Que os padres ensinam. Muitas coisas que a gente... Muitas coisas que a gente está falando aqui. Ele confirma muitas revelações dos místicos. Muitas revelações dos santos. Ele confirma. Então, assim... É uma fonte para aumentar a nossa fé. Digamos assim, para não aumentar a nossa fé, mas para confirmar a nossa fé. Então, ele fala aqui. A maternidade de Maria é relativamente a nós. A partir do momento da encarnação, Maria tornou-se mãe de cada homem. Quando no seu seio virginal, o verbo de Deus, o Filho do Pai Eterno, por obra do Espírito Santo, tomou a nossa natureza humana. Naquele momento, o Filho de Deus uniu de algum modo cada homem a si. Então, esse padre também confirma muito o que a gente falou, o que a gente meditou no Livro do Céu. Jesus fala isso também, que quando ele se uniu, o verbo se tornou carne, de algum modo, o padre fala que Jesus uniu, o Filho de Deus uniu cada homem a si. Jesus fala isso. Que naquele momento, nós todos nascemos. Que ele foi concebido e na humanidade dele estava todos nós. Então, Nossa Senhora também concebeu todos nós, não só Jesus. E por isso que acontece em Maria, ela torna-se por meio do Filho de Jesus Cristo, também Mãe de toda a humanidade e de cada homem, chamado por Deus a chegar a ele em Cristo. Então, Nossa Senhora é Mãe de todos já quando Jesus foi concebido, Jesus foi encarnado. Ao encarnar, o Filho de Deus torna-se também Filho de Maria. Aqueles que acolhem Cristo e aderem a ele, começam a fazer parte da igreja. De que Cristo é a cabeça e eles os membros, que formam com ele um só corpo. Por isso, a igreja também é chamada Corpo Místico de Cristo. Por ser Mãe de Cristo, Maria é também Mãe da igreja. Então, nesse momento que é concebido o Corpo Místico de Cristo, ele é a cabeça e nós somos os membros. Maria é Mãe da cabeça, Maria é Mãe dos membros também. Por isso, a maternidade de Maria em relação a cada um de nós é, de algum modo, a extensão da encarnação do Filho. Nele, cabeça da igreja, foi incorporado cada um de nós. Por isso, Maria, ao gerar o corpo físico do Filho, começou também a gerar o seu Filho, o seu corpo místico. Então, ela gerou o corpo de Cristo humano, a carne dele e o seu corpo místico. Agora, a própria vida divina que está no Filho, também está necessariamente no seu corpo místico de que somos membros. Consequentemente, ao gerar o Filho, Maria gerou nele também cada um de nós. Por isso, todos nós que estamos unidos a Cristo e que, como diz o apóstolo, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, saímos do seio de Maria como um corpo unido à cabeça. Então, não tenhamos dúvida que ela é nossa Mãe de verdade. Nossa Mãe, nós somos concebidos como Cristo no momento da encarnação. E ela gerou Cristo, ela gerou a cabeça do corpo místico, ela gerou os membros. Ao pregar sobre o Natal, São Lomagno escrevia, A festa de hoje renova para nós os sagrados inícios de Jesus, nascido da Virgem Maria. E enquanto celebramos em adoração o nascimento do nosso Salvador, estamos a celebrar o nosso início. O nascimento de Cristo marca o início do povo cristão. Somos verdadeiramente filhos de Maria na única geração do Filho, do mesmo modo que somos filhos de Deus no Filho Jesus Cristo. Assim, também somos filhos de Maria no seu Filho Jesus. Por isso, no acontecimento da maternidade divina de Maria, Deus torna-se Pai dos homens e os homens tornam-se seus filhos. Embora exista uma inegável distinção entre a geração física do Filho e a nossa, também existe ao mesmo tempo uma identidade de geração na comunicação da vida. Para Jesus Cristo, que trazia em si a própria vida divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, houve uma geração física. Mas a mesma vida divina, a quem também chamamos graça santificante, é comunicada a quem aderir pessoal e livremente a Jesus Cristo. Então, para Jesus, que trazia em si a própria vida divina do Pai, Jesus trazia a própria vida divina do Pai, do Espírito Santo, a humanidade dele, houve uma geração física. Mas a mesma vida, a graça santificante, que Jesus fala que a graça é ele mesmo, é a comunicação dele para a alma, a comunicação da vida divina dele para a alma, é comunicada a quem aderir pessoal e livremente a Jesus Cristo. Então, a graça de Jesus, a graça de Deus é comunicada, a vida divina é comunicada a quem aderir a ele, a quem acreditar nele, a quem livremente aderir a ele. Por isso, só há uma única geração que apenas se distingue pelo momento em que se inicia para cada um de nós. Essa geração realiza-se em cada homem no momento em que começa a comunhão de vida divina com Cristo. Então, a nossa vida começa no momento em que a gente começa uma comunhão divina com Cristo. A gente foi gerado naquele momento, a nossa vida divina foi gerada naquele momento, mas nós não nascemos fisicamente junto com Jesus. Mas no momento em que nós aderimos à vida, à comunhão com ele divina, nós nascemos para Maria. Como filhos de Maria, como filhos de Deus. É por isso que, com Beato Gerwig, cada cristão pode dizer com suprema alegria, Maria gerou um único filho, único para o Pai no céu, único para a Mãe na terra. A mesma e única Mãe Virgem que tem a glória de ter gerado o único Filho do Pai, abraça o mesmo seu único Filho em todos os seus membros. E não desdenha chamar-se Mãe de todos aqueles em quem reconhece o seu Cristo já formado, ou que se formará. E o bem-aventurado Aurede Abadge de Rivelux descreve assim esta admirável maternidade. Maria é verdadeiramente nossa Mãe. De fato, por ela nascemos não para o mundo, mas para Deus. Nascemos muito melhor do que por meio de Eva, pelo fato de Cristo ter nascido dela. Ela é nossa Mãe, Mãe da nossa vida, Mãe da nossa incorrupção, Mãe da nossa luz, por isso é para nós mais Mãe que a nossa Mãe, segundo a carne. Então, esse santo fala que Maria é nossa Mãe, mais do que a nossa Mãe da carne. Ela é verdadeiramente nossa Mãe. Por meio de Maria nós nascemos para a graça, para a vida eterna. João Paulo II, numa homilia em Éfeso, descreveu muito claramente essa maravilhosa verdade com essas palavras. Desde o momento do Fiat, observa Santo Anselmo, Maria começou a levar-nos todos no seu seio. Por isso, o Natal da cabeça também é o Natal do corpo, sentencia São Leão Magno. Então, o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, deve ser comemorado por nós, deve ser visto também como nosso nascimento para a vida divina. No dia do Natal, nós temos que agradecer muito a Deus, porque nesse dia não só Jesus está nascendo, nesse dia não só relembramos o nascimento de Cristo, do Verbo Encarnado, nós relembramos o nosso nascimento, o nascimento da nossa alma para a eternidade, o nascimento da nossa alma para a graça divina, o nascimento do corpo místico de Cristo. Por seu lado, Santo Efraim tem uma expressão muito bela a propósito, Maria é a terra na qual foi semeada a Igreja, com efeito no momento em que a Virgem se torna Mãe do Verbo Encarnado, a Igreja constitui-se de modo secreto, mas germinalmente perfeito, na sua essência do corpo místico. De fato, estão presentes o Redentor e a Primeira dos Redimidos. Doravante, a incorporação em Cristo implicará uma relação filial, não só com o Pai Celeste, mas também com Maria, a Mãe Terrena do Filho de Deus. Portanto, o fundamento do nosso autêntico culto a Maria é este. O Filho de Deus, no momento em que se fez homem, fez-se também Filho de Maria, e tendo-nos incorporado a Ele, também nós nos tornamos nele Filhos de Deus e Filhos de Maria. Então, o fundamento da nossa devoção para Nossa Senhora é este. Isso é o mais importante dessa meditação. A gente entender muito bem isso aqui. Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o próprio Deus, o Filho de Deus, o Verbo Encarnado. No momento em que foi encarnado, se tornou Filho de Maria. Isso é óbvio. Jesus é Filho de Maria. Isso aí ninguém nega. Ninguém nega. Ele é Filho de Maria. Todos os cristãos acreditam nessa mesma verdade. Jesus é Filho de Maria. No momento em que Jesus se encarnou, Ele trouxe junto com Ele, todos nós, as nossas almas. todas as nossas almas estão dentro da alma de Jesus, dentro da humanidade de Jesus. Isso Ele fala no Livro do Céu, isso Ele fala para vários místicos. E no Livro do Céu Ele fala justamente isso, a gente leu isso aqui. Ele fala, não sei se vocês vão lembrar, mas no trecho Ele fala que é como se eu olhasse para uma água de um riacho. A olho nu eu só vejo a água. Pensa numa água bem cristalina, de uma fonte bem limpinha. Se eu pegar um microscópio, eu vou ver os micro-organismos ali dentro daquela água. E é a mesma coisa a humanidade dEle. Olhando, eu só vejo Cristo. Mas se eu pegar com um microscópio, eu vejo todas as almas dentro dessa humanidade. Então, se Ele tornou filho de Maria, e Ele estava junto conosco, nós todos nos tornamos filhos de Maria. Nesse momento. Se Maria é nossa mãe, é nossa mãe. Por isso nós temos essa devoção para com ela. Então, é... É uma questão, assim, muito óbvia. Ter devoção para Nossa Senhora. Pedir socorro para ela. Contar com o auxílio dela. Ter ela como uma mãe que nos alimenta, que nos sustenta, que nos protege. A Mãe da Terra é assim. Ela nos forma, ela nos alimenta, ela nos protege, a Mãe da Terra. Ela nos ama, ela nos consola. E nós temos uma Mãe no céu. Só que essa Mãe no céu, que a gente tem, é muito poderosa. Ela que nos dá a vida eterna. Ela que nos conduz à vida eterna. Ela que nos leva a Deus. Ela que nos acompanha nessa passagem, nessa peregrinação pela Terra. Ela que nos conduz. Ela está ao nosso lado. para não deixar ninguém se perder. Ela não quer perder nenhum filho. E essa consagração, essa entrega total à Nossa Senhora, entregar todos os atos para ela, é uma forma muito segura de viver aqui nessa Terra. Nesse exílio. É uma forma segura. você quer ir para o céu, você quer ser feliz eternamente, você quer a vida eterna. Só que, essa Terra, a gente vive cercado, por tanta coisa ruim, por tanta... é tão assim... a nossa alma, ela é muito... por causa do pecado, nós somos muito desordenados. A gente precisa de ajuda. sozinhos a gente não consegue. E essa mãe, ela nos conduz, ela pega na nossa mão e nos leva de volta. Nós estamos aqui de passagem, nós temos que voltar. Para voltar, eu não consigo com as minhas próprias forças. Existe um caminho para voltar para o céu. e esse caminho é Nossa Senhora. Esse caminho... assim foi estabelecido por Deus. Não tem o que se discutir, é uma ordem de Deus. Maria é o caminho. Maria é um caminho que conduz a Cristo. Cristo é o nosso Salvador. Mas ela é a mãe dele. Nós vamos meditar sobre a... o testamento da cruz, no terceiro dia, na quinta-feira. Dia 26. O testamento da cruz. O que Jesus deixou de ensinamento na cruz para a gente. Vai ser o último dia. Paulo conheceu com tanta clareza este mistério da união de Cristo com os seus membros, com que claridade devia resplandecer aos olhos de Maria, chamada a ocupar um lugar tão decisivo. Ela via, e numa luz incomparavelmente mais perfeita, que o seu filho haveria de ser a cabeça de um corpo imenso e que o mistério da encarnação não se teria realizado num instante, no seu seio. Mas ter-se-ia efetuado até o fim dos tempos com a formação dos membros de Cristo. Então, o mistério da encarnação, a encarnação tem muito mistério. O mistério da encarnação não se realizou somente naquele momento que o anjo falou para a Nossa Senhora. Ele se efetua até o fim dos tempos com a formação dos membros do corpo de Cristo. Até o fim, enquanto existia uma alma para ser formada como membro do corpo místico de Cristo, o mistério da encarnação está se realizando. Ela compreendia que ao ser chamada a ser mãe do verbo encarnado, devia concebê-lo na sua totalidade, como depois haveria de dizer Santo Agostinho, na cabeça e nos membros, e que sua maternidade só conseguiria alcançar a perfeição na geração do Cristo completo. Era para este mistério que o arcângel Gabriel pedia o consenso em nome de Deus, e Maria deu o seu assentimento a todo este mistério. Ao mesmo tempo que aceitou ser a mãe de Jesus, ela aceitou ser a mãe dos membros de Jesus. A partir deste dia, ela foi nossa mãe. Então, ela que forma o corpo místico de Cristo até o fim dos tempos. Ela vai trabalhar, ela é mãe até o fim dos tempos, enquanto ela não formar o Cristo completo. O papel dela de mãe nunca vai ter fim. Esta maravilhosa realidade da maternidade de Maria relativamente a nós foi nos revelada por Cristo na cruz pouco antes de morrer, quando nos convidou com as palavras Eis tua mãe. A acolher Maria na nossa vida como verdadeira mãe e, portanto, a comportarmos-nos como seus filhos. Não filhos adotivos, mas filhos verdadeiramente gerados por ela nele. Enquanto se realizava a nossa redenção, quando Jesus disse Mulher, Eis o teu filho, revelou e proclamou a todos que a partir daquele momento da encarnação Maria se tornara a mãe de cada um de nós. E quando pouco depois Jesus dirigindo-se a João que representava todos e cada homem disse Eis a tua mãe revelou-nos aquilo em que nos tínhamos tornado já a partir do momento da sua encarnação filhos desta mãe. Cristo escolheu revelar-nos de maneira explícita na hora da maior dor sua e de sua mãe a fim de que compreendêssemos como é grande o seu amor por cada um de nós e quanto lhes custamos. Se para Maria o parto do filho em Belém não foi doloroso no Calvário o seu amoroso consentimento na emolação daquele filho foi para ela como um parto dolorosíssimo que o gerava no seu estado de vítima. Ao mesmo tempo naquelas dores Maria também gerou cada um de nós membros do corpo místico de filho. A partir de quanto se disse até aqui compreendemos bem que Maria não é nossa mãe em sentido metafórico nem jurídico nem moral. Antes de tudo Maria é nossa mãe porque nos gerou comunicando-nos diretamente a vida divina e não só porque recebeu uma tarefa materna em relação a nós. Maria é nossa mãe porque ela nos comunica a vida divina. a graça Maria é minha mãe não porque faz faz de minha mãe mas porque é verdadeiramente minha mãe. Uma mulher é deveras mãe de um filho quando o concebeu o trouxe durante nove meses no seu seio e depois o deu à luz. As tarefas maternas o aleitamento a alimentação e a educação do filho só começam depois do parto mas também podem ser omitidas ou supridas por desleixo ou impossibilidade da mãe mas a mulher que supre nunca será a verdadeira mãe daquele filho porque não foi ela quem o gerou só será a mãe em sentido metafórico porque desempenha as funções da verdadeira ou em sentido jurídico porque o adotou ou em sentido moral porque se ocupa da sua educação. É verdadeira mãe quem gera o filho. Maria é nossa verdadeira mãe porque nos gerou com Cristo e em Cristo então ela não é mãe por questões morais jurídicas nem adotiva ela é nossa verdadeira mãe porque ela gerou a vida divina em nós ela nos gerou junto com Cristo somos verdadeiramente seus filhos fomos gerados por eles e esta geração realiza-se no plano sobrenatural por isso diz-se maternidade espiritual ou também maternidade na ordem da graça e sendo nós seus filhos e ela uma mãe perfeita tem por nós o mesmo amor e os mesmos cuidados que teve com o filho Jesus Cristo Jesus fala no livro das 24 horas da paixão que na cruz quando ele falou eis aí teu filho ele disse para a mãe dele mãe o mesmo amor que você tem por mim tenha pelos meus filhos e salve todos para mim foi essas palavras de Jesus de fato uma mãe não estabelece diferenças entre a cabeça e os membros do filho nem tem preferência por algum deles nós somos o mesmo corpo Maria olha para nós somos membros de Jesus ela não ama mais a cabeça uma mãe pensando no filho mesmo aqui na terra a mãe aqui eu amo meu filho todinho eu não amo mais a mãozinha dele o pezinho dele ou a cabeça dele eu amo ele todo e assim é Maria ela nos ama com o mesmo amor no coração de Maria não há amor indescritível e no coração de Maria há um amor indescritível inimaginável por cada um de nós e como a tarefa de uma mãe não se esgota em geral o filho mas continua ao alimentá-lo educá-lo e protegê-lo assim também ela faz com cada um de nós Maria desempenhará sua missão até o fim dos séculos com a sua intercessão e mediação materna que é prosecução connatural da nossa geração por ela em Cristo na próxima catequese examinarei amplamente de que modo ela realiza essas tarefas maternas na nossa vida mas primeiro vejamos alguns exemplos estupendos extraídos das vidas dos santos e depois os que foram tirados dos exorcismos eu vou ler os exemplos extraídos dos exorcismos o que o demônio revelou sobre a maternidade de Nossa Senhora um dia num período em que eu meditava muito sobre a maternidade de Maria em relação a cada homem enquanto eu exorcizava o demônio ele gritou com grande raiva a partir da cruz aquele revelou a todos que ela é chamada rainha e a mãe arruinou-nos confia confiada foi confiada foi confiada a humanidade para que cada homem saiba isto ele revelou naquele momento sucedeu naquele momento a humanidade renasceu mas que sabe disso a humanidade renasceu no seio daquela toda 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 mas não o sabe o demônio ele nos exorcismos quando ele revela essas coisas ele sempre fala nós somos estúpidos somos ignorantes a gente não entende o que acontece a gente não conhece esse amor a gente não confia e ele ri da nossa cara porque a gente não aproveita essa oportunidade a gente não a gente não é como que fala é dar de volta esse amor não corresponde a essa graça se a gente correspondesse seria a ruína dele tudo o que Jesus fez por nós na cruz e tudo o que Maria faz por nós se nós correspondêssemos a esse amor ninguém se perderia o demônio não tinha não ia levar nenhuma alma para o inferno nenhuma se todos nós acreditássemos em tudo o que Jesus fala em tudo o que ele nos deixou se nós tomássemos o fruto da redenção nós não tomamos muitas vezes nós não acreditamos não meditamos não entendemos o que Jesus fez na cruz ele nos deu uma mãe olha eu estou dando essa mãe para vocês para ela levar vocês de volta para mim para a eternidade quando a gente não acredita quando a gente não reconhece essa mãe a gente fala assim eu não quero muito ser feliz não eu quero ficar aqui na terra aproveitar o que tem aqui de bom e depois que eu morrer eu não quero nem saber de nada ignorância é insanidade se você acredita que existe uma vida após a morte que a felicidade é depois da morte que existe uma eternidade que essa vida aqui é uma passagem muito breve que existe uma felicidade que a gente não consegue nem imaginar depois da morte e que Jesus nos deixou essa mãe maravilhosa bela pura santa um amor uma doçura ele quer nos salvar de qualquer jeito e ele está implorando sabe o que Cristo implora para a gente aceita aceita ser feliz aceita ser feliz aceita ir para o céu eu estou querendo te levar para viver no meu reino para ser feliz comigo a eternidade inteira aceita você já imaginou uma pessoa querer te dar um presente pensa uma pessoa querer te dar um presente aqui na terra uma pessoa chega com um presente maravilhoso assim e você fala não, não quero não eu não mereço esse presente não é mentira sua não, eu estou te dando vamos pensar aqui a gente não tem que se apegar com nada de material mas vamos pensar aqui só um exemplo uma pessoa chega te oferecendo um castelo e o que Jesus oferece é muito mais que isso a vida eterna a gente não tem nem noção do que seja mas eu tenho certeza absoluta que é muito melhor do que morar num castelo aqui na terra aí uma pessoa chega e fala eu te dou um castelo eu te dou está aqui a escritura você vai morar lá não, não aceito não não mereço não e a pessoa insiste 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 todos os dias a pessoa vai insistir com você você vai ficar pensando gente, mas como assim? mas é isso que Jesus faz ele insiste com você todos os dias para te fazer feliz ele não cansa de insistir para te dar um presente para derramar graças em você para te ajudar a voltar para ele é uma graça muito grande e a gente fica lá com a cabeça nem sei aonde e não aceita o presente de Deus não aceita o amor o amor a gente não aceita o amor de Deus a gente está o pecado nos desordena de uma forma tão grande que a gente não consegue enxergar que Deus nos ama a gente se culpa mesmo quando a gente pede perdão confessa às vezes a gente fica se sentindo culpado por tudo o que já aconteceu aí você não consegue se aproximar de Deus porque a culpa te cega é uma barreira que faz entre Deus e a alma a culpa outras vezes o demônio exprimiu-se espontaneamente sobre a maternidade de Maria relativamente a nós um dia enquanto rezávamos a Nossa Senhora ele exclamou vós pensais que está lá em cima mas ela não está lá em cima ela está perto bastardos bastardos que fizeste para ela estar tão perto e quando morrer ela está lá ela está lá e espera um pensamento vosso uma palpitação do vosso coração para o bem uma chamada vossa àquele a Jesus e ela está lá ela está lá e espera por vós com o coração aberto de mãe tu sabes o que é uma mãe? uma mãe olha eternamente para todos os filhos ensina-lhes o bem chama-os ao bem e chora chora-se o seu filho o filho o filho não a escuta porque sabe que eu eu tomá-lo-ei se não a escutar eu tomá-lo-ei olha só o que ele fala o que o demônio fala vocês acham que Nossa Senhora está lá no céu de longe olhando para vocês? não ela está aí pertinho de vocês pertinho bastardos ele briga com a gente ele tem ódio da gente o que fizeste para ela ser tão boa com vocês e aí ele fala ela não está lá em cima ela está perto pertinho de vocês basta ela fica esperando um pensamento nosso a respeito de Jesus por exemplo eu chamo Jesus eu quero me aproximar dele se ela vê ela fica olhando para todos ela está perto de todos pensa numa mãe com um filhinho no colo cuidando desse filho é ela ela não sai de perto da gente e ela fica esperando que a gente porque assim Deus não vai tirar nosso livre-arbítrio nós temos o poder para escolher o bem ou o mal basta a gente dar um suspiro para o bem Nossa Senhora vem aí ela ela vem com tudo para nos ensinar para nos inspirar mais ela dá graça ela te mostra quanto é bom fazer o bem como é bom escolher o bem aí ela gente se nós a gente pensa assim ah mas essa consagração e não sei o que e eu vou só ficar falando para Nossa Senhora mãe eu te entrego meus atos não sei o que isso não tem não vale nada como que uma como que eu vou receber tanta graça só por estar falando é Nossa Senhora eu te entrego meus atos Nossa Senhora eu te entrego meu coração me consagrando oferecendo todos os meus atos para ela gente isso tem um poder tão grande se ele está falando aqui o demônio está falando ela fica esperando um suspiro por Jesus que sai da sua alma e ela vem olha o que que ele fala espera um pensamento vosso uma palpitação do vosso coração para o bem uma chamada vossa aquele a Jesus e ela está lá espera por vosso com o coração aberto de mãe então se um suspiro que é o que eu dou que eu falo Jesus com o coração de verdade não blasfemando não por em vão eu suspiro por Jesus Jesus me ajuda eu estou por exemplo desesperada Jesus me ajuda ela está lá o que que foi meu filho eu estou aqui eu estou aqui eu sou sua mãe eu sou sua mãe o que que você precisa e ela abraça e acolhe esse filho e faz tudo o que ele precisar para fazer o bem a alma se dispõe a fazer o bem a alma se propõe a fazer um bem nossa senhora vem com com o coração aberto de mãe para te ajudar a fazer então se você está com o coração aberto para se consagrar para viver essa santidade para querer ser santo fala para nossa senhora eu quero ser santo gente ela vai fazer uma obra maravilhosa na sua alma ela vai falar Jesus vamos lá olha lá a alma querendo ser santa Jesus vamos fazer vamos colocar tudo o que for necessário para ela ser santa se ela ela vem quando a gente suspira uma palpitação imagina quando você fala mãezinha eu quero me consagrar a senhora e você fica meditando sobre as palavras de Jesus e a gente está aqui meditando todos esses dias gente ela está aqui com cada um de nós ela está aqui comigo ela está aí com você que está ouvindo porque ela falou o demônio falou cada suspiro seu para o bem ela está lá fazer essa meditação aqui é suspirar muito pelo bem é querer a santidade então ela vem com o coração aberto de mãe para nos ensinar para nos levar por esse caminho para nos levar a um aprofundamento para a gente entender então basta a gente abrir o coração e pedir não é da noite para o dia que eu vou entender tudo como funciona essa consagração que eu vou me purificar da noite para o dia não mas é um caminho que você vai percorrer com ela e ela vai te levando te levando te levando ao caminho da perfeição da santidade e ela chora porque ela sabe que se a gente não ouvi-la o demônio toma a nossa alma então prestemos muita atenção nisso outra vez ele disse com suas mãos com as suas mãos acaricia cada filho ama cada filho sobretudo os que fazem mal sobretudo os que pecam e estão comigo ela acaricia-os e faz-me mal mal acaricia-os todos e chora aquelas lágrimas aquelas lágrimas luminosas estupendas descem pelo seu rosto e ele Jesus ele não pode ele não lhe pode dizer não lhe pode dizer não pode dizer que não aqui ele lançou um murro tremendo e prolongado gente olha isso os maiores pecadores ela está com cada filho ela ama cada filho ela acaricia cada filho como Jesus disse ela ama cada filho como se fosse o próprio Jesus o mesmo amor que ela tem por Jesus ela tem por nós ela acaricia cada filho ela ama cada filho sobretudo os que fazem mal ela acaricia mais ainda os que estão fazendo mal porque é esses que precisam voltar a fazer o bem sobretudo os que pecam e estão comigo sobretudo os que estão com o demônio ela acaricia mais ainda ela chora neles chora por esses filhos e Jesus não pode lhes negar nada Jesus não pode lhes negar então olha só o que acontece quando a gente julga outra pessoa quando a gente pensar em julgar um irmão que está no pecado lembra vamos lembrar dessa cena grava na sua memória nossa senhora sobre um pecador vamos pensar aqui numa pessoa vamos supor que eu esteja no mundo do crime da droga que eu seja vamos supor que eu seja uma traficante de drogas nossa senhora ia fazer o que comigo segundo o demônio e eu acredito que isso é pura verdade mesmo sendo vindo dele ela ia me pegar no colo ela ia chorar ela ia me acariciar ela ia chorar chorar ela ia me abraçar e chorar eu não ia sentir porque eu estaria tão cega que eu não ia conseguir sentir esse toque dela mas pode ser que alguém até sinta não duvido porque muitos acabam se convertendo então ela chora então quando eu pensar em julgar alguém quando eu pensar em julgar um traficante lembra que nossa senhora está lá chorando por ele e o que eu tenho que fazer chorar junto com ela chorar junto com ela e implorar para Jesus a salvação daquela alma olha só o que a gente tem que fazer não julgar ela não julga ele está falando que ela ele não está falando que ela fica lá julgando não o que ela faz ela chora e as lágrimas dela convertem esse pecador e a gente vai fazer o que mãe eu vou chorar junto com a senhora eu choro junto com a senhora a perdição desse meu irmão porque somos irmãos eu choro porque somos todos parte de Jesus do corpo dele então é um membro dele que está infectado que faz Jesus sofrer muito uma alma em pecado faz Jesus sofrer muito então mãe vamos chorar juntas vamos rezar juntas pela salvação dessa alma vamos implorar seu filho pela salvação dela porque para nós é impossível às vezes a gente olha um pecado é impossível mas para Deus nada é impossível nada uma vez exprimiu assim uma vez exprimiu assim o amor de nossa senhora por nós as suas mãos as suas mãos tão meigas tão frescas para nós são incandescentes as suas mãos sempre que tocam num de nós destrói um de nós se tu soubesses o que me custa dizer o que digo então para o demônio é muito difícil para ele dizer isso que ele está dizendo mas ele diz por obediência porque até o demônio está sob a obediência de Deus então o poder sacerdotal obriga ele a falar o que ele está falando outra vez com um tom de desdenhoso exprimiu-se assim ela vem logo que a chamas que mamãe não faria outro tanto como a mãe quando o filhinho chama ela corre então não duvidemos que nossa senhora venha ao nosso socorro imediatamente basta você dizer mãezinha me ajuda eu estou precisando de ajuda se você está a ponto de cair no pecado você vê que a sua mente está chegando um monte de pensamentos ruins e você está vendo ali já a tentação assim muito forte muito forte e que está vindo que está vindo mãe Maria me ajuda mãe me socorre mãe eu quero eu não quero pecar mãe não deixa eu pecar mãe me ajuda me socorre mãe me abraça que esse demônio fuja daqui agora mãe que essa tentação fuja daqui agora gente faz uma oração espontânea pedindo socorro nossa senhora vem imediatamente ela vem com a legião de anjos se for preciso se for a tentação muito forte não tem que ter fé a gente cai no pecado porque a gente não pede socorro a gente tenta se apagar nas próprias forças e aí você acaba caindo você tem que pedir ajuda para quem pode te ajudar não adianta você pedir ajuda para os homens quando você está desesperado com uma batalha espiritual você tem que pedir ajuda para sua mãe espiritual para sua mãe da graça claro que às vezes Deus usa as pessoas para te ajudar para falar uma palavra para te ajudar a ver a verdade mas primeiramente você tem que pedir ajuda para sua mãe e para Jesus primeiramente outras vezes o demônio exprimiu-se espontaneamente não outra vez disse aquele manto faz-me mal aquele manto branco e azul sobre aquele manto aquele que é a minha ruína basta dizer diz ave aquela corre nem preciso terminar falar Maria quando eu digo ave ela já corre para nos ajudar era no dia da memória litúrgica do nascimento de Nossa Senhora em 8 de setembro de 2008 e precisamente referindo-se a Nossa Senhora o demônio exprimiu-se do modo seguinte preparou-se lá em cima preparou-se lá em cima e diz um palavrão mesmo quando eu estava ela estava a preparar-se preparava-se 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 a belíssima a limpa a clara como orvalhada a esplêndida esplêndida como a luz que passa através da água ela é santa pela conceição imaculada por que me faz maldito por que me faz maldito tu não sabes o que me espera aqui o maligno talvez exprimisse a sua desilusão e o seu aborrecimento pelas reações dos outros demônios por causa destes seus involuntários louvores a Virgem Maria ela é cheia de luz cega-me cega-me maldita quando nasceu o mundo fechou-se num instante toda a criação parou a olhar para ela toda a criação toda as estrelas o ar o fogo a água a terra toda a criação parou ninguém se apercebeu a não ser eu eu sabia eu sabia quem era e não pude fazer nada não pude tocar nela ela era pura pura basta basta não me faças recordar ela é como bálsamo suaviza as feridas as mais profundas se ao menos soubesseis quanto ela vos ama viverias a nossa a vossa vida jubiloso sem medo sem pecado porque pelo seu amor vós compreenderias quanto mal o pecado faz ao filho olha só se nós soubessemos bastaria a gente saber o quanto ela nos ama e a gente já sabe Jesus falou aos pés da cruz Jesus falou gente não tenham dúvida disso Jesus falou mãe o mesmo amor que tem por mim tenha pelos meus filhos e salve todos para mim isso é o amor que Maria sente por nós ela ama muito a Jesus muito gente a gente não consegue nem imaginar e ela nos ama assim também se a gente entendesse isso nós viveríamos jubilosos felizes sem medo sem medo sem pecado olha o que ele está falando se a gente entendesse esse amor a gente viveria sem pecado porque pelo seu amor nós compreenderíamos quanto mal o pecado nos faz se a gente soubesse o quanto mal o pecado nos faz a gente não quer pecar nunca mais e quando a gente entende esse amor de Maria a gente vive feliz sem medo e não peca neste ponto o maligno teve uma reação de rebelião porque não queria continuar e disse alguns palavrões a Virgem Maria a Jesus depois continuou dizendo tu és seu filho tu és seu filho sabe o que que isso quer dizer hein sabes o que que isso quer dizer que lhe foste confiado que nós somos confiados a ela e sabes por quem hein tu e todos os outros foste confiado por aquele na cruz e então ela tornou-se uma mãe e quando és mãe está um demônio confirmando quem confiou vocês Jesus na cruz confiou a ela nossas almas parou aqui mas as últimas palavras e quando és mãe foram ditas num tom que nos fez compreender claramente o significado da expressão ajudados também por tudo que tinha dito antes nossa senhora que a mãe por excelência toma muito a sério a sua tarefa de mãe relativamente a cada homem que se conseguíssemos compreender o que ela é para nós por esta maternidade e o que ela faz por nós transbordaríamos de alegria e de gratidão filial basta dizer que quando Jesus nos confiou a ela ele fala aqui que nossa senhora leva muito a sério essa tarefa de mãe ela leva a sério muito mesmo porque foi Jesus que nos confiou o que Jesus disse para ela salve todos os meus filhos para mim gente nossa senhora nunca negou nada para Jesus nossa senhora ficava lá esperando cada palavra dele para ela só dizer sim 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 tudo o que Jesus pedia cada suspiro de Jesus ela estava lá pronta para ouvir e para fazer a vontade dele nossa senhora nunca fez a vontade dela então quando Jesus falou para ela salva todos os meus filhos ela faz isso todo o tempo ela não se cansa de fazer a vontade do filho dela a vida dela é fazer a vontade de Deus e a vontade de Deus era que ela fosse nossa mãe e que salvasse todos nós para ele então ela não vai se cansar de te levar para a vida eterna não vai se cansar que nós possamos ser filhos gratos que nós possamos corresponder a esse amor que ela tem por nós tão grande tão maravilhoso ela quer nos dar um presente muito grande a graça de ser santos a graça de pertencermos a ela como escravos de amor então que a gente possa meditar isso hoje já nos preparando para nos entregar totalmente a ela na sexta-feira dia 27 dia de Nossa Senhora das Graças muitas muitas graças serão derramadas nesse dia porque é o dia dela né Nossa Senhora das Graças estivemos estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém fia-te Jesus eu confio em vós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém